Diante da peculiaridade da questão que nós estamos debatendo e da incapacidade do Congresso Brasileiro avançar na votação dessa matéria, eu creio que esse é um bom estímulo. Esse é um bom estímulo para que o Congresso Nacional, assim como fez com o FPE, com o Fundo de Participação dos Estados, também promova uma reforma eleitoral. Uma reforma eleitoral que acabe com essa relação promíscua entre candidatos e empresas privadas, que na sua grande maioria tem contratos com o serviço público. Então eu acho que isso é essencial na luta contra a corrupção, pela independência dos parlamentares, enfim, a favor da democracia, eu sou muito a favor. Gostaria muito que esse fosse o resultado final.